Oi gente, meu nome é Jéssica Guedes e eu espero de coração que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vinda ao vídeo de hoje. Hoje eu tô aqui pra ensinar uma técnica chamada técnica do espelho. É uma técnica simples, porém poderosa e que vai te ajudar não só a reprogramar a mente, como também atrair tudo aquilo que você deseja pra sua realidade. Tá pronto? Tá pronta? Pra mais esse vídeo? Então eu já queria cair no botãozinho gostei pra dar esse volta de confiança pra Jéssiquinha. Esse gostei, como eu sempre digo, é muito importante pro canal, porque mostra pro YouTube que esse vídeo aqui é relevante e isso faz com que ele apareça pra mais pessoas. E também já se inscreva aqui nesse canal pra receber os novos vídeos, termos vídeos todos os dias agora em abril. Agora sim, sem enrolação, vamos ao assunto de hoje. Vamos lá? Alguma vez você já percebeu que nós estamos sempre pedindo coisas pra Deus, pro universo, enfim? Seu eu superior? Seja através de orações, em um momento de desafio, né? Que acontece alguma coisa com a família. A gente tá sempre pedindo, né? Pedindo desejos, fazendo mentalizações, pedindo alguma coisa, enfim. A gente sempre tá pedindo pra algo fora. Só que a gente se esquece de uma coisa. Nós somos um Deus adentro e fora da gente, né? Nós somos imagens semelhantes a dele e nós temos o poder dentro da gente também, de criação. Isso é muito importante que você entenda pra que o exercício de hoje funcione, tá? Então, o poder não está só fora. Ele está fora também, mas ele está dentro. Nós todos somos um. Olha que coisa linda, né? E o exercício de hoje é um exercício de autoconhecimento, de reprogramação da mente. É um exercício também, né, de lei da atração. E você já vai entender melhor como funciona. A primeira vez que eu ouvi falar desse exercício foi nesse livro aqui. Eu vou mostrar pra vocês. É esse livro aqui, que se chama A Vida Amo Você. É da Louise Hay e do Robert Holden. Eles fizeram esse livro em parceria. E bem no início do livro, a Louise fala sobre esse exercício, né? Traz exercícios com espelho. E ela comenta, né? Os dois, na verdade, porque é como se fosse uma conversa. Eles comentam que na primeira vez que a Louise fez esse exercício, essa técnica, ela chorou muito. Ela chorou muito. Só que ela tinha ali uma professora, né? Uma pessoa que realmente ajudou muito ela e não deixou ela desistir. E aí, depois disso, ela começou a ver... Ela brinca, né? Que ela... Eles contam que ela falou em engargalhada. Que depois que ela conseguiu fazer essa técnica, né? Ela começou a enxergar milhares em todos os lugares. Como sinais abertos. Ou se não, vagas de carro, onde ninguém nem imaginaria. Então, é uma técnica muito poderosa. Inclusive, ela tinha aí, ao longo desses 40 anos, aproximadamente, né? Que ela ministrou palestras e workshops pelo mundo. Ela tinha vários exercícios com espelhos de autoconhecimento, né? De amor próprio e tudo mais. Então, ela usava muito as técnicas do espelho. E hoje, a gente vai falar mais sobre isso aqui, no vídeo de hoje. Sempre que a gente olha no espelho, especialmente nós mulheres, o que costuma acontecer? A gente olha no espelho e, automaticamente, é natural que a gente comece a encontrar ali pequenos efeitos. Especialmente, se a autoestima da pessoa está mais baixa, ela vai ver ali uma ruguinha, ou uma espinha, ou não sei o que. E ela vai começar a enxergar cada vez mais efeitos. E esse é o maior desafio desse exercício, né? Porque existem muitas pessoas que têm dificuldade de olhar nos próprios olhos. É muito mais fácil, por exemplo, fazer uma técnica de lei da atração dentro do carro. Ou se não, num processo meditativo. Em que você está sentadinho ali e você não precisa, né? Só para você mentalizar. Mas fazer o exercício, olhando nos próprios olhos, no espelho, isso acaba levando o exercício para um outro patamar. E acaba, para muitas pessoas, se transformando em um desafio um pouco maior. Nesse exercício, a gente vai trabalhar a nossa mente. O que você vai fazer? Você vai pegar um espelho. Pode ser um espelho grande, um espelho pequenininho. Enfim, eu espero que dê para você se olhar nos olhos. E você vai falar para si mesmo, vai olhar para o seu reflexo, aquilo que você deseja. Você vai repetir afirmações também. Eu já vou explicar melhor como funciona. Mas você vai precisar se comunicar. Lembra do que eu falei no início do vídeo? O poder está dentro da gente. Então, você está se comunicando, você está se conectando consigo mesmo, no momento em que você está fazendo esse pedido de lei da atração. Nesse momento em que você está se reprogramando para atrair aquilo que você deseja. A ideia, assim como os outros exercícios de reprogramação da mente, é que você repita tanto aquelas afirmações, que aquelas informações comecem a ser absorvidas pelo seu subconsciente, né? E assim você vai reprogramando a sua mente, até o momento em que você passa realmente a acreditar naquelas informações, naquelas novas informações. Então, você vai ficar repetindo, olhando para si mesmo aquelas afirmações. E a partir do momento em que você repete, e repete, e repete, o seu subconsciente vai aceitando aquilo como verdade. E cada vez que você for repetindo e repetindo, aquilo vai se transformando em algo cada vez mais natural, mais fácil. Porque o seu subconsciente vai captando, vai aceitando com mais facilidade aquelas informações. Olha, e assim, outra coisa. O exercício basicamente, inicialmente, vai ser você parar na frente do espelho, olhar-se nos olhos e repetir afirmações positivas. Temos vídeos aqui, né? Nesse canal, onde eu compartilho várias afirmações positivas. Eu vou deixar aí embaixo também, um link onde eu postei um artigo no blog com várias afirmações positivas. Mas você pode criar suas próprias afirmações positivas para você. Esse é o básico do básico. Repetir aquelas afirmações positivas. Primeiro, claro, você vai identificar qual informação você quer acrescentar no seu subconsciente. Por exemplo, vamos supor que você percebe que você tem crenças limitantes em relação ao dinheiro. E você quer reprogramar sua mente para o sucesso. Então, você pode parar na frente do espelho e repetir. Eu, Jéssica, no caso. Eu, Jéssica, sou uma pessoa de sucesso. Eu, Jéssica, sou bem-sucedida. Sabe? Você vai ficar repetindo para você mesmo, olhando no fundo dos seus olhos. Como eu disse, no início, para algumas pessoas isso pode ser desafiante. Isso, inclusive, depende da área. Por quê? Para mim, talvez, as minhas crenças limitantes estejam em uma determinada área da minha vida. E isso pode levar um certo tempo para eu conseguir reprogramar as informações. Para você, pode ser totalmente diferente. Pode ser uma outra área da sua vida. Então, isso pode variar de pessoa para pessoa. Mas o básico do básico é você começar repetindo afirmações positivas em frente ao espelho. Depois disso, a gente vai passar para o próximo passo. Você vai parar em frente ao espelho. Você vai olhar no fundo dos seus olhos. E você vai dizer o seu nome. Vai dizer, dessa forma. Jéssica, eu te amo. Jéssica, eu te amo. Você vai dizer que se ama. Você vai elogiar-se. Jéssica, eu te amo. Que cabelo lindo você tem. Jéssica, eu te amo. Você vai começar a direcionar para você mesmo esse amor incondicional que nós deveríamos ser com nós mesmos. Porque se a gente não se amar, quem vai nos amar, não é? E muitas vezes a gente só para na frente do espelho. Para quê? Para procurar. Nossa, olha essa olheira. Não sei o quê. E aí está o desafio para algumas pessoas. Repito, né? Porque para algumas pessoas pode ser um desafio olhar-se no espelho e conseguir enxergar a beleza. Mesmo que você, nesse momento, não consiga enxergar essa beleza que você quer enxergar em si mesmo, repita. Você não acha o seu cabelo bonito? Repita, diga. Fulano, né? Eu te amo. Que cabelo lindo. Porque à medida que você for repetindo para si mesma, você vai colocando essas informações para dentro do seu subconsciente. E à medida que você repete essas informações, olhando para você, aquilo vai sendo capturado, né? E você vai se sentindo cada vez mais, mais e mais. E vai realmente começar a atrair aquilo para a sua realidade. E aí, o que você pode dizer? Nossa, Jéssica, eu te amo. Como você é bem-sucedida. Jéssica, eu te amo. Que casa linda, né? Você mora na casa dos seus sonhos. Jéssica, eu te amo. Traga a emoção no fundo do seu coração. Repita. Repita, repita todos os dias essas informações. Como eu disse, pode demorar para algumas pessoas um pouco menos, outras pessoas um pouco mais. Vai depender do grau, né? De crenças limitantes que aquela pessoa tem no subconsciente dela. E depende da área que ela está reprogramando a mente dela. Então, se você tem uma dificuldade maior em uma determinada área, essa área pode levar um certo tempo a mais para que você consiga realmente ver os resultados. Mas, à medida que a gente for repetindo essas informações mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver realmente na nossa realidade. A gente vai mudar, vai começar a mudar os nossos pensamentos. Porque a gente está colocando crenças novas conscientemente na nossa mente. A gente também vai mudar as atitudes, porque mudando os pensamentos, as atitudes também mudam. E a gente vai começar a atrair aí. Tanto a gente vai ter mais amor próprio, né? Porque a gente vai estar colocando informações. Nós vamos nos amar mais, porque é o primeiro passo, inclusive. Como que você quer, por exemplo, encontrar o amor da sua vida se nem você se ama, não é? Então, a partir do momento em que a gente vai repetindo isso, vai repetindo, a gente vai se amando mais, vai entrando no fluxo do universo. E as coisas vão acontecendo com mais fluidez. O universo, ele está aberto para te dar tudo o que você quer. Só que ele só vai te entregar o que você está aberto para receber. Por exemplo, de nada adianta dizer assim, eu estou manifestando um carro, por exemplo. Eu digo da boca para fora, eu quero um carro. Só que eu, no fundo do meu coração, eu não sinto que eu mereço ter um carro. Entende? Ou, ah, eu desejo ter um salário de 10 mil reais por mês. Só que eu, Jéssica, por exemplo, né, nesse exemplo, eu sinto no fundo do meu coração que eu não mereço ter aquele dinheiro, né, mensalmente. Eu não sinto que eu valho isso. Entende? Então, por esse motivo, esse tipo de reprogramação é importante. Porque se eu percebo, por exemplo, que quando eu penso, ah, eu quero receber 10 mil. Só que no fundo do meu coração, eu percebo que eu não sinto que eu mereça, que o meu trabalho mereça isso. Eu posso pegar e ir na frente do espelho e repetir. Eu mereço receber 10 mil. Detalhe, na lei da atração, a gente não deve ser abstrato. A gente deve dizer exatamente aquilo que a gente deseja. Então, eu não quero mais dinheiro. E sim, eu quero receber. Eu quero receber, não. Eu recebo 10 mil reais por mês. Sempre presente. Sempre que você for repetir alguma afirmação, ou enfim, Jéssica, eu te amo e tal informação, é sempre no presente. Porque o tempo, ele é uma ilusão. E sempre que você joga para o futuro, está sempre no futuro. Por exemplo, eu vou ser rica. Você está sempre jogando para o futuro. Eu já sou, eu estou trazendo para o presente. E aí, eu estou manifestando na minha realidade agora, aquilo que eu desejo. Presta atenção. Quando você fica repetindo, ai, nossa, como eu estou triste, como eu estou triste, como eu estou triste, como eu estou triste. Ai, eu acho que eu estou doente. Ai, eu acho que eu peguei uma gripe. Eu acordei mal. Eu estou querendo pegar uma gripe. Eu estou querendo pegar uma gripe. Eu estou querendo pegar uma gripe. Você fica repetindo isso o dia inteiro. Você acorda já para aquela repetição. O que acontece? Muitas vezes, você realmente acaba pegando aquela gripe. Se você está sempre repetindo e que você está triste, se você está triste, está triste, o que vai acontecer? Você vai se sentir cada vez mais triste. Para você ver. A repetição pode vir para o bem, como pode vir para o mal. Se você fica sempre repetindo para si mesmo coisas negativas, nossa, eu sou mesmo burra. Nossa, tem gente que é assim, né? Nossa, eu sou mesmo burra. Nossa, eu sou burra. Sou burra. Você está colocando aquilo para o seu subconsciente. Então, sempre coloque-se para cima, não para baixo, porque não tem nem lógica. Se é para reprogramar a mente, né? Sempre vá pelo positivo. E lembre-se desses exemplos, como o que não fazer. E sim, é um exemplo de que realmente a coisa pode funcionar para o bem, né? Como para o mal. Mal entre aspas, né? Mas enfim. Pode acabar atraindo o que você quer, como atraindo aquilo que você não quer também. E é isso, gente. Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se foi útil para você, já deixa o seu gostei aí embaixo, se você não tiver deixado, né? Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você ama e que você gostaria de vê-la ainda melhor. Se acredita que vai gostar do conteúdo de hoje. Também, se você for novo ou nova por aqui, já se inscreva. Teremos vídeos todos os dias aqui em abril. E eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui. Ah, escreva aí nos comentários. Vocês já conheciam a técnica do espelho? Vocês já praticam a técnica do espelho? Já tinham ouvido falar? Coloca aí nos comentários. Eu vou amar saber, tá bom? Eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui. Um super e peru, um mega beijo. Tchau, tchau. Não, peraí, peraí, peraí. Antes de você sair desse vídeo, só uma coisinha. Você esqueceu de clicar no botãozinho gostei? Se você esqueceu, clica aí embaixo. Ajuda esse vídeo a chegar mais pessoas. E se você for novo ou nova por aqui, ou ainda não for inscrito, já clica no botãozinho inscrever-se. Ajuda esse canal a crescer. Cada vez mais pessoas terem acesso a essas informações que eu preparo com tanto carinho. Eu vou deixar aqui do ladinho alguns vídeos aqui nesse canal. Eu tenho certeza absoluta de que você também vai gostar, tá bom? Um beijo, tchau.